E aí Começa agora na Vibe Mundial Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá querido amigo e ouvinte da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens E que a luz desça a terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guia as pequenas vontades dos homens O propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E hoje um programa especial Nessa noite fria de São Paulo Afinal é outono, né Bueno? Vamos às lições dessa noite Verdade, Carmen Que friozinho Que está em São Paulo Imagine aqui onde eu moro Como é que está Já que é a Serra do Mar E a Nervida Caiu pra valer Mas vamos lá Como todos vocês sabem Nós sempre começamos o programa com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além de toda a sua sabedoria Que nos trouxe do lado oriente Também trouxe o Kriya Yoga E também é conhecido como o pai do Yoga Nós estamos fazendo a ação da liberdade E na lição de hoje ele nos diz o seguinte Você não poderá ser livre Enquanto não neimar a semente Das más ações passadas No fogo da sabedoria E no fogo da meditação Falou assim então Paramahansa Yogananda Outro ser que nós seguimos de perto É Mahatma Gandhi Que através da filosofia da não violência Levou o seu país A Índia A independência junto ao Império Britânico Na lição de hoje ele nos diz o seguinte A minha vida é a minha mensagem Coisa linda viu É um ser maravilhoso Mahatma Gandhi Como todos vocês sabem Nós nos propusemos esse ano A falar um pouco a respeito Da hierarquia espiritual aqui na Terra Que está a serviço dos espíritos Junto com todos nós Que fazemos parte de um dos reinos Nós já falamos Da hierarquia espiritual como um todo Já falamos a respeito do Conselho Kármico E seus integrantes Já falamos também dos instrutores do planeta E agora nós vamos falar dos chorrans Quem são os chorrans? Os chorrans são os diretores Aqueles que tomam conta dos raios Que estão aqui na Terra a nosso serviço E o primeiro deles que nós vamos falar É o querido e amado mestre El Mória Que é o chorrans do primeiro raio E o primeiro raio é o raio azul Que tem as qualidades Da vontade divina Da determinação e da disciplina Da força e do poder Da fé e da coragem E da proteção Então o amado El Mória Ele é o chorrans do primeiro raio E tem todas essas qualidades divinas Ou como nós chamamos também de virtudes E o retiro da vontade de Deus Ou da vontade divina aqui na Terra Reúne todas essas qualidades divinas Ou essas virtudes Fica na cidade de Darjilin Na Índia Onde nós já estivemos Exatamente há 30 anos atrás Com o grupo da paz Então aonde fica o seu palácio etéreo Do El Mória É em Darjilin Na Índia Os templos que permanecerão abertos Durante o ano de 2023 Ou seja, todo o ano de 2023 São três E o primeiro deles é o Templo do Fogo Violeta da Liberdade Que é do nosso querido e amado mestre Orientador espiritual Saint Germain Que é o avatar para os próximos dois mil anos A Idade de Ouro A Era de Aquários e da Liberdade O segundo templo É o Templo da Ciência Da Cura e da Verdade Também do nosso querido e bem amado mestre Hilarion Que o seu templo fica sobre a ilha de Creta Na Grécia E o terceiro templo É o Templo Rubi Dourado Da Cura e da Paz Do nosso querido e bem amado mestre Jesus Aonde o seu Templo Etére Fica sobre a cidade de Jerusalém Então Qualquer um desses três templos Que você gostaria de visitar Nesse ano de 2023 E aprender as lições Que os mestres estão lá Dispostos a nos ensinar É só pedir para a sua alma Antes de dormir Antes do descanso De um dia para o outro Que os leve Para um desses três tempos Para que ela possa Aprender e se revigorar Diante da sabedoria Desses mestres Nos tempos solar O que está aberto nesse período É o Templo da Sabedoria Do nosso querido e amado E rovante Hércules Que a chama também De lá do seu reduto Do seu campo etéreo É azul E as virtudes dele São a força E a decisão A música que é tocada Lá nesse templo É aquela pequena serenata Noturna O primeiro movimento De Mozart E lá no Templo Planetário O que está aberto Nesse período É o Templo da Concentração E da Cura Do nosso querido Elohim Cristal A chama é branco Cristal e verde E as virtudes São da concentração E da cura A música que é tocada Nesse templo É a sinfonia Número 34 Do primeiro movimento De Mozart Nós devemos lembrar Que assim como nós Façamos lá Nos outros três tempos Que estarão abertos Durante todo o ano De 2023 Tanto para o tempo solar Como para o tempo planetário Nós devemos fazer A mesma coisa Só que esses períodos São mais curtos Eles só tem 30 dias Então numa das noites Em que a gente vai dormir E descansar A gente pede para a nossa alma Ir até um desses dois tempos Ou solar Ou planetário Para que a gente visite E receba os ensinamentos E os exemplos Desses tempos Lembrando também Que amanhã É hoje Amanhã não Hoje é o dia da terra E amanhã Também é dia Do orixá Ogum E que no dia 26 Também É comemorada A primeira Missa no Brasil Ou seja 523 anos atrás Né E também hoje É comemorado O descobrimento Do Brasil Quase que eu ia Sendo Mas me lembrei Então Carmen Além dessas novidades Da semana O que mais nós temos Pois é Tem bastante energia No ar Né Nós tivemos Um super eclipse Híbrido No último dia 20 de abril É um evento raro Acontece só 7 vezes A cada 100 anos Durante um século E esse impacto energético Ainda vai durar Por mais um mês Pelo menos Sendo que nós tivemos O eclipse total Do sol E teremos um eclipse Da lua No próximo dia 5 de maio E essas duas energias Estão interligadas Trazendo uma nova consciência Que reverbera A sintonia Da longevidade Da saúde Da perfeição Do equilíbrio E da paz interna Então todos nós Estamos sendo mexidos Energeticamente E fisicamente Biologicamente É momento de reavaliar Tudo aquilo que nós queremos Continuar vivendo E encerrando ciclos Que nos trazem Dor Sofrimento Limite E reformular os nossos Padrões mentais E quando nós pensamos De forma positiva Nós atraímos as energias Da abertura De novos caminhos A força crítica Da abundância Da plenitude Da prosperidade E de um novo ciclo Em nome da nossa paz Então É um momento Realmente muito Muito especial E ao mesmo tempo Delicado Eu acredito Que todos os amigos Ouvintes Devem ter Devem estar ainda Sentindo Energias diferentes No ar Porque a irradiação Está super forte E a tendência É continuar Cada vez mais E hoje nós reverenciamos O espírito Gaia Bem amada Mãe Terra A energia Que nos supre Que nos dá O poder da vida Que nos nutre Com todos os seus Recursos naturais E nós pisamos Esse solo sagrado A cada momento A primeira celebração Do Dia Internacional Da Mãe Terra Que organizou Aqui no Brasil Foi a Pax Em 1990 Lá no Parque Ibirapuera E foi um evento Muito importante Foi um momento De início Realmente O pessoal Do Greenpeace Participou E também Os nossos amigos Do Brahma Kumaris Que é uma grande Instituição internacional Que ensina A prática Da meditação E a meditação Nós sabemos Que é realmente Uma forma De prolongar A vida E trazer mais Saúde Complitude Equilíbrio Harmonia E luz Então eu quero Deixar a minha Gratidão e reverência A Mãe Terra Ao espírito Gaia A todos os seres Da natureza E também A energia Do nosso amado Brasil O berço Do novo milênio E vamos nos preparar Com cuidado Para o próximo Eclipse Como? Sendo verdadeiros Analisando aquilo Que realmente Nós queremos viver E tentando Não mais ficar Na mesmice E não colocar Nossa atenção E energia Em coisas E situações Que não tragam A positividade Que não sejam Edificantes E construtivas Porque a energia Está escassa E nós precisamos Armazenar A nossa energia Positiva E elevar Nossa frequência Vibracional Para que assim Possamos continuar Com saúde Física, mental E emocional E cumprir Nossas missões Individuais E planetárias Que a principal missão Dos oito bilhões De seres encarnados Aqui na Mãe Terra É ser feliz E quando nós não somos felizes Não estamos cumprindo Nossas missões Então precisamos Nos fazer felizes Não é ficar esperando Uma situação externa Nos trazer as perspectivas Ou os resultados Que o nosso ego Decide ou escolhe A partir dos nossos preceitos De mente racional Que sempre impõem limite E nós somos seres ilimitados Então eu quero desejar A todos os amigos Da Vibe Mundial E toda a direção Da rádio A todos os nossos Amigos comunicadores Operadores de som Um novo período De muita luz Harmonia Paz Toda a frequência De amor incondicional De paciência De compaixão De perdão De perdão O perdão abre todas as portas Cura tudo Sempre E a gente precisa realmente Estar atento aos sinais do céu Sinais da terra E viver como falava o Mestre Sanger Um dia por vez Um minuto por vez Um assunto por vez Feliz dia da mãe terra E que a energia do poder supremo de Deus Continue nos iluminando Para que juntos possamos criar a paz Muito bem Então nós sabemos Que hoje nós estamos comemorando O dia da terra E também Da mãe terra É mais conhecido Como Comemoração Ao dia da mãe terra Do que propriamente da terra Né Porque a terra também É um elemento da natureza Então é melhor a gente falar Que é comemorado O dia internacional Da mãe terra E esse dia É 22 de abril Ou seja No mesmo dia Que nós comemoramos também O descobrimento Do nosso país O Brasil Essa data É oportunidade E é perfeita Para que nós possamos Informar Toda a nossa população Dos danos Que nós estamos criando Ao meio ambiente E a importância Da preservação Do ecossistema Pois na verdade É fundamental Para conter As mudanças climáticas E a destruição Do nosso meio ambiente Logicamente Nós estaremos Destruindo Também a nossa vida Porque a gente Não vive Sem esses elementos Né Nós não podemos Viver sem o elemento Fogo Sem o elemento Sem o elemento Terra E sem o elemento Água E também Faz parte Dessa Vamos dizer Quádrupla direção O elemento Éter Que na verdade Constitui E é formação Do nosso espírito O programa O programa das nações Unidas Para esse momento E o meio ambiente Ela observa Que a primeira vez Que foi comemorado O dia da terra Foi comemorado Em 1970 Quando cerca De 20 milhões De pessoas Foram às ruas Para protestar Contra o derramamento De óleo Onde a poluição E a contaminação Dos rios Já eram De olhos vistos Já em 2009 As nações unidas Declararam Que o dia Internacional Da mãe terra Seria comemorado No dia 22 De abril De cada ano Para o Lighting American Quality Institute Outro dia Memorável Para a humanidade E para o Meio ambiente Foi o dia Da adoção Do acordo De Paris Que também Foi no dia 22 de abril De 2016 Onde esse Acordo Tem sido De grande Importância Pois os Países Que se Comprometeram A limitar O aumento Na temperatura Global Fizeram Um acordo Ali Para que a menos De dois Graus Centígrados Estivesse Acima dos Níveis Pré-industriais E para Fortalecer As capacidades Para mitigar Os impactos Negativos Das mudanças Climáticas Ou seja Nós não Poderíamos Passar De dois Graus Acima Já dos Níveis Pré-industriais Que nós Temos agora No nosso Meio Bom E o que nós Podemos Comemorar No dia Da mãe Terra De acordo Ainda com Latin American Quality Institute Estas são Algumas Pequenas Recomendações Mas de Grande impacto Para que nós Possamos Comemorar O dia Da mãe Terra Sempre Nos dias 22 De abril Então eles Pedem Que nós Para comemorarmos De acordo Nós Façamos A substituição Das nossas Lâmpadas Incandescentes Por lâmpadas Economizadoras De energia Onde a maioria De nós Já fizemos Isso Quem não Fez Por favor O façam O segundo É desconectar Os componentes Eletrônicos Para que nós Possamos Consumir Menos Eletricidade Nós temos A mania De deixar Os nossos Aparelhos Ligados Na tomada E isso Está Consumindo Energia Mesmo Que eles Não estejam Ligados Então é Importante Que tiramos A tomada O conector Da tomada Para que ele Fique totalmente Desligado Também Pede Para nós Nos Ensinarmos Através Das nossas Práticas As nossas Crianças Para que Possamos Apreciar E cuidar Da natureza Com o Aprendizado Nosso Passando Para eles E que eles Passem Aos seus Descendentes Então nós Temos que Dar Exemplos A nossas Crianças Quarto Refletir Sobre o Impacto Das nossas Ações Ou seja As ações Humanas No meio Ambiente O que nós Estamos fazendo Com os Plásticos O que nós Fazemos Com as Sacolinhas O que nós Fazemos Com as Baterias As pilhas Nós devemos Reciclar Todo esse Tipo De produto Que não Vão ser Biodegradáveis Junto A natureza Nem a Terra Nem Ao ar Nem a Água Muito Menos Ao fogo Porque isso Também Vai criar Situações Na atmosfera E quinto Por último Evitar O consumo De carnes E alimentos Processados E nós Deveríamos Considerar Uma dieta Vegetariana Veja Que a Preocupação Também É conosco Com a Nossa Alimentação E aquilo Que nós Comemos Porque tudo Aquilo Que nós Comemos E que vier Da natureza E seja Plantada E colhida Ela ainda Está dentro De um processo Vamos assim De vida Enquanto Que todo O produto Industrializado Ou processado Ele na verdade Já está Sem vida E nós Colocaremos Isso dentro De uma Outra coisa Que tem Vida Então Quando nós Comemos Um processo Processado Ou industrializado Nós em vez De ingerirmos Vida Dentro do Nosso corpo Nós estamos Abriviando Justamente A nossa vida Enquanto Os outros Produtos Que são Naturais Que tem Vida Vai dar Uma sobrevida Para nós Então Eles pedem Que esses Cinco itens Sejam Relevados Aqui e Agora Nas nossas Vidas E durante Essa Comemoração Que tem apenas Cinquenta anos Do dia Da mãe Terra Nosso programa Está terminando E nós gostaríamos De agradecer A todos Aqueles Ouvintes Que estão Conosco Há 28 Anos Seguindo Aqui na Vibe Mundial O Encontros Com Sérgio Hermen Queremos Agradecer Também Ao Tomás Que está Aí na Nossa mesa De som Operando O nosso Programa Há muitos Anos Já Conosco O primeiro Operador Quântico Do Brasil E queremos Desejar A todos Um final De noite Maravilhoso Mas com Cobertor Bem quentinho Tomando Aquele chá A noite Com a sua Torrada E a sua Bolacha E esperando Que amanhã Que é o dia De algum Dia de São Jorge Muito Comemorado Por todos Inclusive Em alguns lugares Chega a ser Até feriado Que tenham Todos um dia Regado com Muita paz Com muito amor Com muita fé Entre suas Famílias E seus amigos E estando Prontos Para uma Segunda Feira Com muita Saúde Com muita Proteção E muito Trabalho De todos Vamos então Fazer uma Oração Antes da Canalização Final Com a Nossa Mensagem Do nosso Mestre Voltamos Voltamos a Graças Agora A nossa Mãe A nossa Mãe Terra Que nos Sustenta E que Voltamos Sempre com Graças Aos nossos Rios E aos nossos Córregos Que nos Fornecem Água Retornamos Assim A via De graças De todas As ervas Que fornecem Toda Medicação Todos Os alimentos Para que A nossa Cura Possa Ser Estabelecida Diante Dos passos Que nós Daremos Ainda Nesse Planeta Voltamos As graças A lua As estrelas E todos Aqueles Que nos Deram E nos Permitem A luz Através Da ciência Assim Quando o sol Se vai Voltamos Graças Também A ele Ao sol Que olhou A terra Com o olhar Benéfico E produziu Todos Os seus Filhos Que hoje Dão O seu Amor A querida Mãe Por fim Retornamos A graças Ao grande Espírito Que está Encarnado Em toda Sua bondade E que dirige Todas as Coisas Para o bem De todos Nós Que somos Considerados Seus filhos E as Vossas Filhas Amém Amados Filhos Que no redirecionamento De vossas escolhas Possais Reafirmar O poder Do equilíbrio Para que Sustentados Pela Mãe Terra Pelo Espírito Gaia E por todos Os seres Elementais Fogo Terra Agua E éter Possais Professar A fé E reafirmar O vosso Poder Verdadeiro Em nome Da luz Do perdão E do amor Incondicional É tempo Da colheita Que possais Estar cada vez Mais próximos Da luz Do silêncio Para que Na chama Do discernimento Toda A irradiação Da consciência Crítica Retorne E todos Os seres Celebrem A comunhão Máxima Da unidade Infinita Visualizeis Na vossa Frente O planeta Terra Na chama Verde Da cura Dourada De uma nova Consciência Violeta Da transmutação E branco Da paz Para que Todos Reafirmem O potencial Crítico Da perfeição Visualizeis Através Do vosso Chaca Frontal Um grande Caldol De luz Verde Transmitindo A toda Humanidade Aos dirigentes Governamentais Do Brasil O berço Novo Milênio Do vosso Planeta A Terra Visualizeis Através Do vosso Chaca Frontal Um grande Caldol De luz Verde Esmeralda A todos Hospitais A todos Aqueles Que não Tenham Leito A todos Doentes Físio Mentais Espirituais Astrais Que todas As forças Sejam Transmutadas Em nome Da luz Para que Todos Comunguem Os preceitos Críticos Da sintonia Que retorna No sagrado Na luz Da manifestação Que possais Levar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder A benção De todos Os seres Reativamos Vossos Chacras Das mãos Para que Possais Abençoar E curar E fortalecer O princípio Em nome Da fé Que possais Colocar A vossa Mão Direita Em nome No poder A benção De todos Os seres Reativamos A vossa Sagrada Chamatria Em vossos Corações Na presença Do Pai Filho Espírito Santo Em vós Para que No poder Da fé A determinação Vão Para a divina A iluminação Do sentimento Consciência E amor Incondicional Possais E continuar Cada vez Mais próximos Na luz Da verdade Através Da chama Que equaciona A sintonia Única Ao poder Da força Do sagrado Na luz Do eterno Agora Amado Sirius Que neste momento De verdade Vitória Possais Protagonizar As irradiações Da vossa Paz interna Através Do processo Intuitivo Retiramos Neste momento Membros Da grande Fala Branco Universal Derramando Sob todos Vossos Bensos De paz Amor E harmonia E que no Fortalecimento Deste novo Ciclo Possais Reconhecer As oportunidades Vindoras Em nome Da fé Amor E luz Eu sou São Germen Você acabou de ouvir Na Vibe Mundial Encontros com São Germen Um programa apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com São Germen Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica 1 S 2 3 4 6 6 5 7 5 5